Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu pedinho e ele tá aqui brincando, gente, com os brinquedinhos dele. E hoje é dia de creche, né meu amor? E eu vou fazer a rotina da manhã dele em dia de creche, né? Tudo que ele faz antes de ir pra creche. E enfim, eu espero que vocês gostem. Já vai deixando muito like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos pro vídeo! Tchau! Bom gente, hoje não tá nem calor nem frio, mas como ele vai tomar banho, já vai sair lá fora, lá fora tá um pouco ventando, Vou colocar o que? Uma calça e blusinha de frio, né? Agora, qual? Aí eu já não sei mesmo. Eu acho que eu vou colocar... Será que esse aqui dá certo? Ou essa polinha? Ah, eu vou colocar polinha. Se não der certo, depois a gente troca. E calça, aqui... Eu gosto dessa, porque ele tá quase engatinhando, esse aqui tu tem um negócio no joelho, fica legal. E de blusa de frio, eu vou colocar essa daqui, que eu acho bem quentinha, e vai combinar as cores. Bom gente, já que eu já tô aqui, já vou pegar uma roupinha pra eu mandar pra ele de calor, porque pode se esquentar, né? Esse clima tá todo doido. Então eu acho que eu vou mandar um shortinho... Ai, deixa eu pegar esse daqui, que eu gosto. Esse shortinho aqui verdinho, e de blusinha... Será que dá certo? Acho que dá certo. Não, eu vou mandar isso aqui, gente, pra ficar um porcentinho legal. Mas é só se esquentar mesmo? Bom, vamos ver se esse menino tá aprontando, que ele tá reclamando. Ó, os brinquedos tudo no chão, Joaquim! Ai, meu Deus do céu, o menino vai cair aqui, ó! Tá bem que ele colocou o bracinho aqui embaixo. Se estivesse por cima, ele já tinha virado. Meu Deus do céu, filho! Vamos lá, meu arqueiro, tomar seu banhozinho logo, porque já está esfriando, você já tá sem sapato, já tá tudo. Então, vamos lá! Gente, tá de banhozão, mano? O cabelo já tá meio arrumado, porque eu já penteei no banho. Enfim, vamos colocar a roupa e esquentar esse boicinho. Prontinho, gente! Já esquentei meu gordinho! Ele tá tão fofo, gente! Isso aqui fica no joelhinho. Aí, melhor pra quando ele estiver arrastando, assim, pra gatinha. Enfim, mas ele ficou tão fofinho. Até sem a blusa, né, gente? Ficou uma graça! Deixa eu ver sem a blusa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Mas, ó, com a blusinha aberta, fica... Ai, gente, vai ser que... Ficou muito lindo! Eu vou deixar fechadinha, porque tá frio. Mas ficou lindo demais, demais! Eu tenho vontade de morder essas bochichas, mamãe! E agora eu vou dar um leitinho pra ele, pra dar uma enchida nessa pancinha. Vou colocar o poupador, porque a mamãe acabou de colocar essa roupa, né? Não pode suzar. Pelo amor de Deus! A boca... Prontinho, meu gordinho, mamou tudo. Olha isso aqui, gente. Não sobrou nada, né, meu amor? Prontinho, barriga ceia. Agora a mamãe vai colocar você no bebê conforto e te dar uns brinquedinhos. Enquanto a mãe vai arrumar suas coisinhas, né? Mas vai ficar do ladinho da mamãe pra não fazer arte. Vem meu amor com a mamãe! Coisinha amazinha, mas, gente, eu sou apaixonada. Tá. Ai, gente, eu não sei ligar com a galinha. Bom, gente, agora pra levar na bolsinha dele pra creche, eu vou levar o lenço, né? Pomada. Fralda, gente, eu vou levar umas três. Ele vai ficar só meio período, então vai ser três. Se fosse o dia todo, seria umas seis ou mais. Aí, prontinho. Bom, vou colocar aqui na bolsa essas coisas. E agora, o que eu vou levar pra ele é a toalhinha de banho. Aí, gente, a roupinha, eu vou levar uma de calor, né, que foi aquela que eu mostrei pra vocês. E vou mandar uma de frio também, porque também pode sujar essa e ter que colocar outra. Que eu vou levar só outro barizinho. E um macacão de frio, de manga longa e tals. Bom, de roupa é isso. E uma menina. Aí também mando a naninha dele, né, porque ele tem que tirar a sonequinha dele, ele dorme com a naninha. Pentinho pra pentear o bebê. E a arrumadeira, gente, eu mando vazia. E daí, ela faz lá na hora que ele for tomar. Mas essa é a bolsa dele. Bom, prontinho, mala arrumada. E a pepeta, gente, eu não mostrei na bolsa, porque tá com ele agora. Agora ele está todo pontinho, né, meu amor? E agora eu vou levar ele, né, gente, pra creche. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar muito like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!